Oh, yeah! Lembrem, o nosso objetivo é destruir os dois porta-aviões japoneses. Os esquadrões VS e VB vão cuidar disso. O esquadrão de combate 6 vai dar cobertura. A gente vai lá e eles não vão nem ver de onde a gente veio. Ganhando aqui, o Pacífico é nosso. Agora vão lá e peguem aqueles porta-aviões. Como se a missão já não fosse difícil. Agora é a guerra que está em jogo. Relaxa, Hernandes. Eu nasci para isso. Não posso dizer o mesmo. Anda, Jackson. Caralho, algo me disse que vai ser uma parte sensacional. Terminaram de funcionar o avião hoje de manhã. Essa parte da polícia. Essa parte da polícia já foi insana. O nosso avião. E nem me falou nada. Você nunca perguntou? Começou agora. Renatão, a gente está na terceira campanha. É do terceiro personagem, né? Eu não sei quanto que isso virou. Será que a inteligência acertou na posição da fronteira? Mais ou menos aí. Se der certo, a gente para nos livros de história. Eu não estou a fim de virar história ainda. Então faz um favor para a gente e tenta não fazer acrobacia hoje. Acrobacia? Está louco? Acrobacia? Você já se perguntou por que ainda não foi promovido? Por que, espertinho? Porque isso aqui não é um show do Wade Jackson. Isso aqui é guerra. A gente só quer vencer e ir para casa. Se preocupe em tirar os zeros da minha cola. Eu levo a gente. Ei, segura o elevador. Estou contigo, Jackson. Para cima! Mano. Quantas medalhas será que a gente ganha se isso der certo, Jackson? Depois de hoje, uma das medalhas vai ter o meu nome, Miller. Só não esquece que a gente é uma equipe. Vê se fica em formação dessa vez ou o SAG vai rebaixar você. É, fica em formação, só me atrasa. Está vendo que eu tenho que aturar? Mas olha só. Que belo dia para voar, hein? Espero que continue assim. É agora. Mano, olha a massa. Ela está esperando. Eu posso 10, que eu devolvo mais zero do que você, Jackson. Para com isso. Não provoca ele. Caralho, o jogo está muito da hora, velho. O que é isso, mano? Está muito bonito, mano. Checando o rádio do S-17. Ouvindo alto e claro. Comunicação funcionando. Estão mandando fazer a checagem pré-voo. Terá? Checou os profundores? Sua mina vertical é atual e é padrão. Mudar para invertida, sim. Tem que ser invertido, porra. Checou, confere os ailerons. Asa direita, ok. Boa. Agora o aileron esquerdo. Asa esquerda, ok. Caralho, mano. Só não vai explodir, hein. Está honronado. Ela está suando bem. Segura, Jackson. Sugar 17, decolagem apurizada. Ok, hora de colocá-la no ar. Está pronto, Hernandes? Estou pronto e sempre colado em você. Oh, yeah, baby. Está bom, vamos lá. Força total. Caralho, quase vai fazer a gente pilotar o bagulho, mano. Solta esses freios. Eita, garai! Por favor, data de acrobacia. Não tem graça. Isso não era para ser divertido, pentejo. Ah, eu posso inverter a mira apertando 4. Tá, você vai me falar o nome. Val, menu de configurações. É... Atalho, jogabilidade, interface, controle. Não. Jogabilidade. Ajeitei no mouse mesmo. Mostra... Sugar 10 para aeronaves Victor. Quem saiu de formação? Tem algo errado aqui. Oh, meu Deus. Caralho, muito legal. Caralho, muito legal. Meu Deus, eu não estou conseguindo defender meu time. Eles estão me massacrando. Por favor. E assim, meus amigos, eu não desco. É isso que você vai fazer. Boa. 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 Bom trabalho, piloto! Muito bem, jovens. Destruímos eles. Cuidado com o flaco, gente. Está na nossa cola. A frota japonesa está logo abaixo. Atenção! Vou ter uma formação. Alteri para a mira padrão. Vem! 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 Para virar vai ser mais fácil. Bomba tempo, fogo nele! Hora do chão! Mergulhe! Se segura aí, Hernandes! Fiquem perto! Cuidado com o tiro! Atitude! 3.000 pés! Cuidado com o guardante aérea! 2.000 pés! Bomba tempo! Estamos chegando! Usem as mentes! Quase! Agora, caralho! Agora! Para cima, para cima! Meu caralho! Fiquei! 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 Cheio! Alguém me ajuda! Isso! Vou de você! Você está aqui! Vou perder! Eu! Você não vai escapar! Ah! Tem reforços chegando! Mais deles! Eles estão mortando mais! Isso é palhaçada! De onde estão vindo? A gente tem que derrubar os de certo! Vai! Estão mares! Não! Nós damos vindo para cá! Eles vão derrubar a gente! Vamos lá! Vamos lá! Todos os bombardeiros de torpedo foram a partida. Ele pode testar a gente, vamos subir logo. O escadrometido está respondendo. Eu não perteno muita gente. Meu Deus, tem muito zero. Tem um zero atrás de mim. Estou sem espaço, só tempo é respirar aqui. Cuidado, ninguém está aí, é três horas. Tem um zero, pessoal. Merda! Vem, 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 vem. Eu vou sair, pessoal. Você vai me acolher! Mais zero chegando. Tem muitos deles. Tem muitos caídos. Não vai sobrar ninguém para o bombardeio. Temos que ir. Mais um a sete. Hoje não. Porra! O jogo meio que... Sabe o que está foda? O jogo meio que fica alinhando a minha mira sozinho, tá ligado? Tipo, ele fica puxando a minha mira para o meio. É muito chato isso, mano. Tipo, eu quero jogar o bagulho à vontade, tá ligado? Ele não me deixa, mano. Tipo, ele fica puxando a minha mira. Meu Deus, velho. Tão acabando com a gente. Flaque ou não, a gente tem que ir. A gente está praticamente morto, não é? Não vai ser hoje. S-17 para todos os pilotos com bomba. Apertem a formação e subam. Vamos para o último mergulho. O quê? Sobe o máximo que der para o segundo mergulho. Tem gente atrás de você. Ah, merda, pessoal. Ainda estão atirando na gente. Rápido. Estamos quase fora de alcance. Perdemos eles. Não estou vendo eles. Cuidado, cuidado. Vem, vem, vem. Caralho. Cuidado. Ela está bem. Zero chegando. Adiante. Peguem eles. Fiquem em formação. Vamos passar por eles. Tem Zero chegando. Nossa. Estou ganhando atitude até chegar na fronta. Minem neles. Está vendo mais deles? Quase na altitude de mergulho. Na fronta está embaixo. Se alinhem. Vamos direto para o outro porta-aviões. Quem tem bomba? S-18 com bombas. S-3 tem gol. S-17 tem uma. Mais alguém? Meu Deus. Ok. S-17 e S-18 vai com vocês. Entre em formação e se preparem para atacar. Vai ser por um fio de cabelo, né? Vai ser bem apertado sim. Todos os aviões. Protejam o F-C-7. Altitude. O otimismo já era. Então é melhor você segurar firme. Fui atingido. Foi detar. Jackson, segundo você. A gente está instável. Mais alguma centena. Mais um pouco. Meu Deus. Aguarde. Aguarde, Jackson. O Wade preferia que chamassem ele de focão do que January. era a contradição dele. Ele é um dos melhores pilotos de guerra. Mas ele precisava de ajuda. O problema era fazer ele admitir. Tira por de mim! E aí, gente? Não precisa correr, tá, pessoal? Eu tô bem. Olha só que reunião mais bonita. Você mentiu. Pelo que eu sabia, ele morreu. Então vai se foder. Mesmo? Não! Seu desgraçado! Não mente pra mim de novo. O que é isso? Sai de perto! Tira essa mão de mim! Traição, Freisinger! É a maior traição que eu já vi! Freisinger! Não vou deixar isso barato! Tira as mãos de mim! Freisinger! O que aconteceu? Hitler morreu. O quê? Como? Os aliados? Os relatos indicam que foi suicídio. Mas... Sem o Fihar... A gente tá morto. Não. Você tem informações? Como você pensava, o americano era o sexto homem. Mas eu acredito que eu quebrei ele. Me entristece ver a nossa pátria arruinada. E pelos russos, ainda. Não tem mais nada aqui pra gente. Se o Raj vai continuar... Vou precisar de salvoconduto pra Tempelhof. Eu contava com você, Richter. Mas você se provou dispensável. Não, 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 senhor, não. Eu vou conseguir. O que o senhor quer, eu juro. Seu tempo é curto. Eu entendo. Mind fear. Mind fear. Mind fear. Eu vou matar ele. O Richter tá na nossa cola. Nós não temos tempo. Eu... Tentei pegar um avião pra fugir, mas não deu certo. E na hora que eu cheguei aqui... Vocês já estavam presos. Então, eu... Peguei uma bomba emprestada dos russos e me entreguei. A gente tem... Tem uma hora até o muro explodir. E a gente conseguir sair daqui. Se a gente sobreviver. Não dá pra confiar. Ele é só um puta de um piloto. Um puta as da aviação, você quer dizer? Eu tô com a dama. Você entende alguma coisa sobre bombas? Ah, é? Vai se fuder também. Eu vou dizer por que confiar nele. Hora do show. O Wade é capaz de salvar a gente. Certeza. Alguém feal. Se for por aí! Caralho! Caralho! Tem que ter bobo! Ô, louco! Segura aí! Caralho! Nossa! Você tá louco, deixa a ele! Vou terminar o que eles começaram. Hum... Tá sem lá. Ele era a coisa mais perigosa que tinha no céu. Mas se você for muito perto do sol, nas suas asas, um dia vou acabar que... Não é um ano, não, Zebra. Eles são quatro... Três ou quatro empresas que fazem o COD. Então, na verdade, eles têm três a quatro anos. O que é pouco ainda, tá? Mas, tipo assim, quando tá saindo um COD, a empresa já sabe que o seu COD vai sair daqui dois ou três anos. É um negócio assim. Tem que entrear aqui. Por sua culpa, a gente... Tem que ir mais, Zebra. Tá. Tudo bem. Vou te tirar daí. Se prepara que vai doer. Fala Raven com Arzone. Tem mais uma. Quando você vai enfiar nessa sua cabeça de olho que você não pode... Ei. Ei, Wade. Wade, fica comigo. Wade, vai, cara. Você não tá... Acorda. Acorda. Wade. Hoje não. Não vai ser... Sledge. Sledgehammer, isso mesmo. Valeu, João. Tem P.H., Treyarch, Sledge. E... E agora Raven cuidando o Arzone. Eu vou te deixar aqui. Pensa nos Yankees. Você não leva a gente pra isso. Não tem de que, cuzão. Me dá a sua arma. Eu perdi a minha na queda. Que foi culpa sua. O que eu posso fazer? Continue enfaixado aí. Não quero que você morra e perca toda a diversão. Fica bem escondido até o voo. Fica bem escondido até o voo. Caralho, que tensão, mano. O maluco tava com um naco de avião na barriga, né, velho? O Wade vê através da... Que isso? Tchau! O visual do jogo é incrível, mano. É muito incrível, é muito incrível. Puta vida. O visual do jogo é incrível, é muito incrível, é muito incrível, é muito incrível. Dois, tá, tem dois inimigos aqui, beleza. Não tem pra onde correr, americano. Ah, não pegou o coladro, claro. Ah, não. Puta. Nossa, a mira de sarma é embaçada de ruim, mano. Puta vida, velho. Ah, não deita. Que ódio. É, eu tenho que furtir o máximo que eu conseguir mesmo, mano. Não é fudendo. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu pisei numa armadilha ali Uma armadilha de bomba Numa trap Noooossss Olha embaixo do jogo, quando você tá nesse mapa aqui É o que vocês falaram, esse mapa aqui é pra ser furtivo, tá ligado? Só que a hora que você é visto, tipo, os bonecos vão vir pra te matar Eles não erram um tiro, mas você consegue ainda, tá ligado? Vencer os inimigos Mas é pra fazer furtivo O avião da Marília Mendonça caiu, é sério? Você tá zoando? É sério isso? Ah, nossa, ainda bem, velho Graças a Deus, que bom que ela tá bem, caralho Mas como, mano? Caralho, é sempre bizarro, né? Caiu o avião, mas ela tá bem, que bom Ai! Ai! Caralho 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 Eita caralho Eita caralho Eita caralho Meu nome é Hernandez, engenheiro de terceira classe Aquele ingrato ali é o tenente Jackson Derrubaram a gente Valeu Sargento James Washington, tropa Nonagésima terceira Lenny, remenda esse cara Vocês tem aviões? A gente tem que plantar pra lá Aviões? Se nos deram munição foi muito Esse ai ta acabado Só vai atrasar a gente Eu ouvi isso Sabe usar uma arma? Aprendi o básico igual vosso Sargento temos companhia Sou eu com duas ordens, senente Você é só mais uma Bora Vambora 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 Eita caralho Caralho Esse nome do Hernandez está muito irado Baixou um pouco o volume Senão a gente vai ficar surdo Chega de mato Chega de mato Tá legal, comigo Olho vivo Que o caminho é longo Melhor do que carregar caminhão Pode ter certeza Ei Você disse que era da 93ª Eu não conheço Olha aí balanzeira Valeu pelos 18 Não sei também como é não Ah É um regimento de cor Aham Se você ver alguma cobra Ou citopeia Me avisa Eu to louco pra comer churrasco Espera Não Viu algo? Não Mas quando o atirador pegou o Thompson Foi numa ponte igual a essa E como a gente passa? A gente mata os atiradores Pelfrey É com você Espero não ir pro inferno Isca viva Isca viva? Tá se oferecendo? Claro que não Então fica quieto E deixe os seus olhos de águia bem abertos Vai Fumaça Quando eu falar Eu quero vocês correndo igual ao Jesse Owens Vai Acelera Porra Agora Vai caralho Vai caralho Vai 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 Tá todo mundo bem? Eu ainda to inteiro Ok A gente tem que chegar nas águas Vão pra grama e fiquem abaixados Se juntem embaixo das árvores Se forem por outro lado Se juntem embaixo das árvores Se forem por outro lado Pudão Pudão Achei ele lá atrás Matei Mas que merda Pra que corpos? Esse cara da puta Se prendem nas árvores O que a gente ta fazendo aqui? A 93ª veio pra ajudar a 23ª a dar um jeito Tem uma base japonesa aqui perto Ela é protegida por um tipo de... Olha o rifle dele O resto do meu pessoal ta preso atras de uma porta E a gente é a chave Que porra isso quer dizer? Wade cala a boca e faz o que ele mandar Limpar aquela colina Invadir aquela base Aí como é que a gente vai chegar lá? Bater Com força Aí Que tal a gente tocar Duke Allenball pra esses idiotas? Todo mundo adora o fato do clã Se me arrumar um trompete Lewis Eu toco com você Deixa eu te colocar ele na mala Fugiu de mim 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 Tem deus Fugiu de mim Fugiu de mim Fugiu de mim Meu deus é essa mira invertida Socorro É Caralho, tá embaçadíssimo, mano. Mano, o emboss dele é legal, né, mano? Não precisa do nada. Caralho, que merda, mano. Eu troquei de arma pra me recarregar e eu troquei de arma sem querer, mano. Pô, o TGzinho é nice. Caralho, vida do Free Fire, pode pá. O Lenin não merecia isso. Nossas obrigações com o nosso país só cessam com a nossa morte. O Lenin nunca ia falar isso. Foi o John Adams. Então dá a arma do Lenin pro John Adams. Toda ajuda é bem-vinda. Vamos fazer o que dá. Só não matem a gente que eu fico satisfeito. Meu irmão tá lutando. Tá vigigão? Como é que você tá, meu parceiro? Se a gente tem nós dois pros nazistas e pros japoneses. É? O Hitler vai ter que encarar a arma, manhauer. É esse o morro? Esse mesmo. Puta merda. Tá de sacanagem. Enlouqueceu? Kibble, Palfrey, Hernandez, cês tão comigo. Entendido. Howard, cê é o nosso dragão. Quando a gente der jeito no arame, vai chover fogo. Eu quero que você dê fogo nesses desgraçados. Ok, sargento. Jackson, aqui. Bala. Ajude o soldado Howard a passar pelo arame. E depois, vai dar cobertura pra ele do outro lado. Tá bom. É entendido? Olha, no céu eu sou o seu cara. Mas isso? Eu não sou do tipo que morre com a cara na lama. Não devia ter deixado te derrubarem. Toma essa, pra ficar ligeiro. E se sacrificar. Devia aprender isso. God aí, meu parceiro. Salve, Godzera. Quanto tempo, mano. Que honra ter você aqui, meu mano. Que da hora. Seja muito bem-vindo aí, viu? Que da hora. Que da hora. Godzão voando horrores. Que honra, viu? Depois dessa instalava o jogo. Na próxima, não deixa eu... Puxa, vai, 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 vai. Finalmente, você vai sujar as mãos. Você primeiro. Me ajuda aqui. Rápido. Ai, caralho. Ficou preso, lança a chama. Para, para. Para, caralho. Vai vazar essa porra aí. Tá maluco. Nada mal. Pra um piloto. Caralho. Pode deixar isso comigo. Eu aprendo rápido. Cuidado. É pesado demais. E muito mais quente. Perfeito pra eu me vincar. Então tá bom. Eu preferi uma sniper. Puxa, caça-mata. A casa-mata. Puxa, bala do gol. Defton, pega a casa-mata. A gente te cobre. A casa-mata. Defton, pega a casa-mata. A gente te cobre. Vai. Eu tô tentando. Eu preciso do cover mesmo aí. Vai. Nada mal, Defton. Queima. A casa-mata. Fogo dele. Defton, pega a casa-mata. Moleque, tá foda. Que porra é essa? Seguiremos, seguiremos. Eu sou o dragão. Ai, ai. Pra dentro. Vai, vai. Infantaria, me diga. Melfry, derruba o canhão. Deixa comigo, Jeff. Tá bom, brincadeira. Foi legal, foi legal. Gostei, gostei. Nos divertimos. Melfry, derruba o canhão. Se chama as opções do vício. Vem, eu com o milho! Vem, 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 vamo, vamo! Vem, vamo, 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 vamo! Eu passei por uma arma legal aqui, aqui. Agora vamos conversar, velho. Pô, let's go. Mantenha a distância! Que merda de morro! Belfry, o sinalizador! Quero ver parar a gente. Cê tá maluco, caralho? Por que se disparou isso aqui? Caralho. O exército do japonês inteiro sabe onde a gente tá. O convite não foi pra eles. Foi pro resto dos meus homens. Bem na hora. Tem mente? Dá uma merda neles. Agora soldado... Oi, oi. Desculpa. Peraí, velho. Ficou bravo. Agora. Será que eles dão conta? Olha ali pro hangar. Perto da torre de rádio. Devício. Obrigado pelos três, mano. Vai ser um pinto maior logo logo, caralho. Ué, é um avião. Mais um. Um bombardeiro, Val. Sabe pilotar? Então esse era o seu plano? Meu pessoal pega a base. Atrás dos japoneses. Mas se tivesse alguém mais... Seria uma boa vantagem. Deixa comigo, sargento. Era bem isso que eu queria ouvir. Vamos lá pra baixo. Tem ideia de como aterrissar isso? Desde quando isso é problema? Entendeu. Andem! Reagrupem nos tanques! Bora aí. Caralho, voo de um avião. Let's go. Atrás dos japoneses. Não tem essa boa vantagem. Avoa assim, voo abaixo. Vou pegar. Aproveitar a altura. Pega ele! 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 Pega ele!